Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um filé de peixe empanado sensacional. Bora para a receita? Você vai precisar de 400 gramas de filé de tilápia. Para temperar esses filézinhos, eu utilizei um pouquinho de molho de alho pronto, umas duas colheres de molho de alho pronto, um limão espremido e um pouquinho de sal. Deixei marinando nessa misturinha por aproximadamente 15 minutos. Passados os 15 minutos que o peixinho ficou marinando, agora você vai cortar ele do tamanho que você quiser. Eu cortei em quatro pedaços, cada filé eu cortei em quatro pedaços. Você pode, até deve, eu acho até mais coerente, cortar antes de marinar. Mas como eu havia esquecido, eu acabei fazendo isso depois mesmo, não tem problema. Agora vamos iniciar o processo de empanar o peixe. Então eu pego cada pedacinho de peixe, molho naquele molhinho que a gente tinha feito para marinar ele e depois passo na farinha de trigo. Vou fazer isso para todos os pedaços. Agora em uma vasilha, você vai quebrar um ovo inteiro, vai misturar com um pouquinho de leite e colocar tempero a gosto, pode colocar sal, pimenta, o que você quiser. E agora a gente vai fazer o segundo passo de empanar esse peixe. Agora em uma vasilha, você vai colocar um pouquinho da farinha panko. Se você não tiver essa farinha, pode utilizar a farinha de rosca, não tem problema. Mas a farinha panko, ela fica, com a farinha panko, ela fica muito melhor. Eu coloquei um pouquinho de tempero de alho em pó e um pouquinho de sal nessa misturinha. E agora sim, eu vou começar a empanar de novo, pela segunda vez, o nosso filezinho. O processo é bem simples. Eu vou passar cada pedacinho nessa misturinha de ovo e leite e depois na farinha de farinha panko ou na farinha de rosca. É super fácil. E agora sim, eu vou passar cada pedacinho nessa misturinha. Todos os pedaços foram empanados, agora vamos fritar. Em uma frigideira, coloque óleo limpo e vamos esperar essa gordura esquentar bem. Com a gordura quente, agora é só ir fritando os filés. Prontinho, fácil não é mesmo? E assim ficaram os filés de tilápia empanados e fritos. Prontinho para serem degustados. Com uma cervejinha, com um limãozinho, do jeito que você quiser. E se você gostou dessa receitinha, deixa seu like pra mim. Não se esquece de deixar o seu comentário, de se inscrever no canal e ativar o sininho. E até o próximo vídeo.